Alô minha gente amiga, alô minha gente querida, um grande abraço do cantor João Viola. Estão aí os lançamentos para esse 2024, tá certo? Muito obrigado a todos pelo incentivo, pelo carinho e por toda a atenção. Minha vida é um paraíso, quando a moda acontece, fica tudo diferente. Vem uma força estranha, e toma conta da gente. Vem uma força estranha, e toma conta da gente.